O governo da província de Luanda diz que a medida não é nova, é legal e visa evitar acidentes e mortes causados pela circulação inadequada dos veículos motorizados. Os motociclos, triciclos e quadriciclos estão proibidos de circular em alguns perímetros dos municípios de Luanda, Cacoaco, Quilabaquiachi, Viana, Talatona, Belas e Kazenga. Perímetro do Porto de Luanda, Avenida 4 de Fevereiro em toda a sua extensão, Rua Dunduma, Código Manoel das Neves, Estrada da Samba, Avenida 21 de Janeiro, Avenida Revolução de Outubro, entre outras. Perímetro do município de Belas, Avenida Fidel de Castro Ruz em toda a sua extensão, interior da centralidade do Clamba e KK5000. Perímetro do município de Cacoaco, locais proibidos, Estrada Nacional 100, Norte, a partir do desvio da Simangola até ao controle do Quifangondo, Estrada Nacional 100, a partir do centro do Quifangondo até ao Sabadão Caopo, Avenida Fidel de Castro Ruz, Via Expressa, a partir do viaduto da sede de Cacoaco até à fronteira do município de Viana. Município de Viana, Avenida Fidel de Castro Ruz em toda a sua extensão, Avenida Sérgio Lutro Escova em toda a sua extensão, Estrada Nacional 230 em toda a sua extensão, Rua Direita do Zango Calumbo em toda a sua extensão e Rua 11 de Novembro em toda a sua extensão. Perímetro do município de Talatona, Avenida Pedro de Castro Vanduna e Loi em toda a sua extensão, Rua do Mate, Ponte Duca Borteiro, Estrada da Ponte Molhada, Avenida Sérgio Lutro Escova, Estrada Principal da Camama, Avenida Fidel de Castro Ruz, Perímetro do município do Cazenga, Locais Proibidos, Rua Angola Quilo Ange em toda a sua extensão, Rua do Fiaco em toda a sua extensão, Rua dos Comandos em toda a sua extensão, 5ª Avenida em toda a sua extensão e a 7ª Avenida. O Diretor Provincial dos Transportes, Tráfego e Mobilidade Urbana de Luanda diz que a atividade de mototaxista não está a ser proibida, apenas que irão exercer sob direção e organização da administração. Quem não cumprir com essa norma do Governo da Província de Luanda vem correr à contraordenação e a sanção será o pagamento de uma coima. Os mototaxistas continuarão a exercer a sua atividade, mas ali onde a administração agora decidiu que vão circular. Os caminhões estão também proibidos de circular a qualquer hora do dia. Os veículos pesados com mercadoria peso bruto superior a 3,5 toneladas e 4 metros de altura devem circular das 21h às 5h da manhã de segunda a sexta-feira e das 12h às 5h da manhã aos fins de semana. A não observância das regras previstas na presente postura resulta na aplicação de uma coima a fixar casuisticamente nos termos do artigo 22 e seguintes da Lei 19-22 de 7 de julho que aprova o regime geral das contraordenações. Segundo o Governo da Província de Luanda, o estacionamento de veículos pesados em 12 avenidas e 11 ruas de Luanda é também proibido. Os veículos pesados provenientes do Porto de Luanda deverão circular apenas na Avenida Quimaquienda, Boa Vista, Rua do Noma, Ex-Mercado do Roque Santairo, Estrada de Cacoaco, Avenida 4 de Fevereiro e a Rua Doutor Antônio Agostinho Neto até à Samba. Quem quiser ter o caminhão a circular, segundo Felipe Comandala, deve ter o estaleiro ou parque de estacionamento licenciado. As operações de carga e descarga de mercadoria nos armazéns do casco urbano em estabelecimentos comerciais deverão ser feitas por veículos pesados e de meio-porte das 21h às 5h da manhã. A proibição estende-se em toda a extensão da Estrada Nacional nº 100 em Cacoaco e no interior da centralidade do Quilamba e Capacapa 5.000.